Que a paz de Cristo invada o seu coração, nós estamos direto do tempo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão e a nossa missão é gerar vencedores, aleluia, glória a Deus, a nossa missão é gerar vencedores, eu quero compartilhar nesse encontro de amigos especiais, quando amigos se unem no mesmo propósito, abra comigo a sua bíblia por favor, livro do profeta Daniel, capítulo 3, apenas o verso 30, vamos ler juntos, 1, 2, 3, então o rei promoveu Sadraque, Misaque e Abednego na província da Babilônia, que província era essa, a maior do mundo, Babilônia era o país cobiçado, da Babilônia saíam as ordens, Nabucodonosor era um tirano, um ditador, era um cara que fazia questão de se colocar em lugares altos, tanto é que ele entra na Cidade Santa e pega israelitas e leva cativo para a Babilônia, para dizer, eu tenho aqui sobre o meu domínio os israelitas, esses meninos, Misaque, Sadraque e Abednego, eles foram honrados, receberam promoção, a Bíblia diz que eles foram promovidos, o rei os fez prosperar, coisa boa, né, alguém prosperar, quem não gosta de prosperar, todo mundo gosta de promoção, mas a promoção da vida desses meninos vem depois do sofrimento, tem gente que quer alcançar alturas, mas não quer lutar para isso, tem gente que quer vencer, mas não quer se esforçar para vencer, eu aprendo na vida desses três meninos, três amigos, que se uniram em um propósito, para não negar ao Senhor, que eles chegaram ao topo, porque eles declararam, nós não vamos negar a Jesus, nós não vamos negar ao nosso Deus, Nabucodonosor nas suas fantasias, nos seus delírios, ele manda construir uma estátua de ouro, de 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura, e no dia da inauguração dessa estátua, ele convida todos os governadores, todos os prefeitos, os conselheiros, todo o staff do rei estava ali, a grande multidão em frente àquela grande estátua, que ele tinha mandado construir, um Deus que ele criou, e a Bíblia nos fala que o arauto, o mestre de cerimônia, não sei se tinha microfone, pastores, mas ele grita em alto e bom som, para que todo o povo ouvisse, e ele fala, estamos agora diante de um grande Deus, o rei Nabucodonosor construiu essa estátua de ouro, e a ordem é, todos os povos da terra, todos que estão aqui, quando a banda tocar, quando o som da harpa, do pífaro, quando o som da trombeta, quando sair o som da bandinha, todos vão se curvar diante dessa estátua, honrando ao Deus que o rei mandou construir, e a banda toca, e quando a banda toca, todo mundo se curva, eles perceberam que tinham três meninos que não se curvaram, você sabia que tem muita gente que tem inveja de você, tem gente que está chorando hoje, porque você é feliz, tem gente arrancando das unhas, porque você é próspero, tem gente xingando, fazendo um monte de besteira, porque Deus tem te prosperado, foi isso que aconteceu, aqueles três meninos que não se curvaram, a Bíblia diz que eles eram mais inteligentes do que todos os jovens na província, Deus tinha dado para eles o espírito de sabedoria, aliás eram quatro, Daniel também, mas nesse momento estão os três, Misaque, Sadraque e Abednego, e a Bíblia diz que os astrólogos, ou seja, os inimigos desses meninos, chegaram para o rei e fizeram a denúncia, ô rei, você não falou que todos tinham que se curvar, você não falou que quem não se curvasse, seria jogado dentro da fornalha de fogo ardente, pois é, esses três que você honrou, que você deu cargo de liderança no seu governo, que você honra esses meninos, esses judeus, eles não te respeitaram, e não respeitaram os seus deuses, e não se curvaram diante da estátua que você construiu, e o rei ficou irado, e mandou chamar Misaque, Sadraque e Abednego, e esses meninos vieram à presença do rei, e o rei pergunta irado, é de vossa vontade, vocês decidiram isso, que não vão se curvar diante do Deus que eu ergui, vocês não vão se curvar diante desse Deus que eu mandei todos se curvarem, a Bíblia diz que o rei ficou vermelho, irado, e os garotos ficaram quietos, dizendo, rei, é uma decisão nossa, e nós não vamos te responder quanto a isso, porque existem perguntas que a melhor resposta é se calar, e o rei mais irado ainda diz, aqui são sete vezes mais a fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão e da fornalha de fogo ardente, sabe o que eu aprendo, que diante de ameaças dos inimigos, você não pode recuar, diante de ameaças de quem não tem aliança com o seu Deus, você não tem que colocar uma chave, esses meninos perseveraram firme, e falaram, rei, fica sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos livrar, Deus nos livra, se Deus não quiser, Deus não livra, mas nós tomamos a nossa decisão, e a nossa decisão é, nós não nos curvaremos diante de outros deuses, porque só tem um Deus verdadeiro, o Deus a quem nós servimos, e o rei manda amarrar os meninos, pega os soldados mais fortes, Irã, o rei mandou separar três camaradas assim, fortões igual vocês, será que precisava amarrar os meninos? não precisava, tudo fraquinho assim, igual a mim, fraquinho assim, pequenininho, olha o Dudu, eu sou um chaveirinho de Dudu, mas o rei falou, pegue os soldados mais fortes, amarre os meninos, e joguem lá na fornalha de fogo ardente, agora imagina irmãos, dentro de uma fornalha sete vezes mais aquecida, pastor Bruno, e os meninos dizendo, nós não vamos nos curvar, nós não vamos retroceder, e alguém falou assim, deixa ele ser burro Misaque, deixa ele ser burro Sadraque, uma pedinego, dobra o joelhinho rapidinho, separei isso, não faria Dudu, levando o cara para a fornalha, e eles falaram, nosso compromisso é com Deus verdadeiro, nós não vamos nos curvar, cara, você está disposto a morrer para defender um Deus que você nunca viu, você está disposto a morrer, para defender um Deus que você não sabe se ele existe, e eles declaram, não, nosso Deus existe, e quando os três pegam os meninos para levar para a fornalha, a Bíblia diz que o fogo estava tão forte, que os três morreram, antes de chegar na fornalha, e a Bíblia diz que o fogo queima as cordas, veja bem, eles livres, o que eles poderiam fazer, fugir e ir embora, mas eles não retrocederam, eles foram até a fornalha, já não tinha mais ninguém para carregá-los, mas a convicção de que Deus existe, que Deus é poderoso, manteve esses meninos indo em direção a fornalha, e quantas vezes nós somos tentados, quantas vezes no seu local de trabalho, alguém diz, se não fizer o que o chefe mandou, vai ser mandado embora, quantas vezes alguém diz, não, aqui tem que fazer do jeito que ele manda, e se ele manda só negar, você tem que só negar, fazer uma nota mais baixo, e se ele manda fazer uma falcatrua, você tem que fazer a falcatrua, senão ele te demite, e quem são os crentes de verdade, que colocam a posição em xeque, dizendo, se tiver que me mandar embora, pode me mandar embora, mas eu não vou negar o meu Deus, se tiver que me demitir, pode me demitir, mas eu não vou pecar contra o meu Deus, esses meninos não estavam ameaçados, pastor Felipe, de perder o emprego, não, estavam ameaçados de perder a vida, quantas vezes a gente recua diante de afrontas, quantas vezes a gente pensa, duas vezes, em tomar uma atitude, grande, porque ameaça é grande, eu vim falar com você, amigo especial, que existe um Deus, que quando você se coloca do lado dele, você não precisa ter medo de nada, eu vim falar com você, amigo especial, que quando você recebe esse Deus como Senhor, na sua vida, você não tem que se curvar diante de outros deuses, porque quem se curva diante do Deus verdadeiro, não se curva diante de ameaças, quem se curva diante do Deus verdadeiro, não se curva diante de afrontas, quem se curva diante do Deus verdadeiro, não se curva diante de dificuldades, porque quem se curva diante desse Deus poderoso, mantém a cabeça erguida para enfrentar toda e qualquer situação, Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos, e quantas vezes Satanás coloca uma miragem na frente, querendo te parar, querendo fazer você desistir, lembra de Jesus no monte da tentação, Satanás fala, tudo te darei, se você prostrado me adorar, quantas vezes a situação é essa, você vai ser premiado, um upgrade no salário, se você fizer assim, mas Jesus disse, Satanás, está escrito, somente a Deus, nós nos curvaremos, somente diante desse Deus, nós renderemos louvores, e quando Jesus afirma isso, Satanás vai embora, você precisa aprender que diante do inimigo, você precisa resistir, e ele fugirá de nós, o que esses meninos fazem? resistência, de quem acredita, de quem vive, vida com Deus, e de repente o rei toma um susto, e ele fala com os comparsas, nós não colocamos três, mas eu vejo quatro andando livremente dentro do fogo, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, eles não te queimarão, oh aleluia, essa é a promessa, e esses meninos continuam andando, e o rei fala assim, eu vejo o quarto, como a semelhança dos deuses, porque ele não conhecia Deus, se é o próprio Deus que entra com você, quando você não volta atrás, é o próprio Deus que gerente a vitória, quando você não retrocede, é o próprio Deus que entra para lutar as suas lutas, quando você confia nele de verdade, aleluia, aleluia, escuta, tem hora que Deus não te livra da fornalha, mas Deus te livra na fornalha, tem hora que Deus não te livra da cova de leões famintos, mas Deus te livra na cova, existem situações que a gente passa, é só para Deus promover a gente irmãos, esse capítulo 3 encerra dizendo que o rei Nabucodonosor promoveu Misaque, Sadraque, Abidinego com honra, porque esse rei disse, esses caras me desobedeceram, esses caras preferiram obedecer a Deus do que a minha própria ordem, por isso todos desmoronam, moradores dessa província, tem que se curvar diante do Deus de Misaque, Sadraque, Abidinego, porque não existe outro Deus como o Deus desses meninos que livram seus servos na fornalha de fogo ardente, o inimigo quer que você retroceda, ele quer que você recue, eu costumo dizer que é como aquele cachorrinho vira lata, que ele vem latindo, até o latindo tá rouco né, e quando você corre ele aumenta o latido e ele vem para cima, mas quando você para e bate o pé e diz, fora daqui, ele coloca o rabinho entre as pernas e vai embora, porque Satanás, ele recua quando você clama pelo sangue de Jesus, Satanás retrocede quando você usa o nome de Jesus, quantas vezes ele quer te ameaçar, ele quer latir, mas ele é um leão desdentado, ele não tem dente para te morder, porque o leão da tribo de Judá está com você, te guardando, te protegendo, quando você é fiel, ele não abre mão de você, a Bíblia diz que esses meninos eram bonitos, os mais bonitos do reinado, e aí tinha Daniel, Daniel tinha o dom da excelência, dos sonhos, de revelação, a Bíblia diz que não tinha ninguém mais inteligente no reinado do que Daniel, mas o que eles fizeram quando eles chegaram lá na Babilônia, colocaram no coração o propósito, nós não vamos nos contaminar com a comida do manjar do rei, qual era a decisão desses meninos? Nós não vamos enxerar a cocaína do palácio, nós não vamos fumar maconha do palácio, nós não vamos beber o uísque do palácio, nós não vamos nos prostituir com as prostitutas do palácio, nós vamos viver uma vida íntegra, porque esses meninos sabiam que mesmo longe da casa dos seus pais, o Deus que eles serviam, olhava em todo o tempo, Davi depois que peca, e o profeta Natan diz, tu és esse homem, Davi escreve um salmo dizendo, para onde fugirei da tua presença, ó Deus? Deus, se eu descer as profundezas dos mares, lá tu estás, se eu entrar dentro das cavernas, lá os teus olhos me veem, se eu subir as altas montanhas, o Senhor me vê também, o que Davi está dizendo? Não adianta, eu fiz tudo milimetricamente ensaiado, eu fiz tudo bem pensado, mas não adianta, diante de Deus, ninguém esconde nada, esses meninos sabiam disso, Daniel, por ter excelência, era invejado, e um dia os invejosos, falaram com o rei, rei, vamos criar um decreto, durante 30 dias, ninguém pode pedir nada, a não ser a vossa majestade, eram os famosos, Lero, 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 ó rei, tu és o rei, e o rei todo empolgado, acendo o decreto, decretando que durante 30 dias, ninguém podia pedir nada, a ninguém, a não ser o rei, era fácil pegar Daniel em flagrante, porque Daniel tinha um compromisso de oração, podia chegar quem fosse, na hora da oração, Daniel não atendia, podia chegar quem fosse, com urgência total, na hora da oração, Daniel, não posso atender, eu tenho um compromisso maior com o meu Deus, a Bíblia diz que no quarto de Daniel tinha uma janela virada para Jerusalém, e essa janela aberta, ele orando, direto para Jerusalém, pegaram Daniel orando, levaram Daniel à presença do rei, e falaram, o rei, não ficou acertado, não foi selado, com o seu selo, do seu anel, que ninguém poderia pedir nada, a ninguém, a não ser a você, pegamos aqui Daniel, orando, pedindo a um tal Deus, que nós não conhecemos, e agora ele tem que ser jogado, na cova dos leões, o rei tem que cumprir, porque palavra de rei, não volta atrás, mas quando o rei do e-reis brada, não tem palavra de rei, que permaneça para sempre, sabe o que eu acho lindo, pastor Bruno, é que antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, o anjo entra na frente, sabe por que você tem saúde, porque o anjo do Senhor entra na sua frente, sabe por que seu carro está direitinho, porque o anjo do Senhor entra na frente, sabe por que você está respirando, porque o anjo do Senhor entra na frente, porque quantas balas, que não era para ser perdidas, eram para ser balas certeiras, mas o anjo do Senhor entra na frente, e essas balas se tornam perdidas, porque Deus já deu ordem a anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos, quantas vezes o diabo usa alguém endemoniado, para jogar o carro contra o seu, e na hora que ele vai jogar contra o seu, o anjo chega primeiro e desvia, e você está vivo, quantas vezes o diabo já armou, para destruir o seu casamento, mas o anjo do Senhor chegou na frente, e você está casado, bem casado, porque o anjo guarda a sua casa, a sua família, eu tenho uma palavra de Deus para você, enquanto você está aqui no templo, tem anjo do Senhor na sua casa, enquanto você está aqui no templo, tem anjo do Senhor no seu local de trabalho, eu vim aqui profetizar que essa semana, vão acontecer milagres e milagres, porque tem anjo do Senhor, que receberam a ordem de Deus, a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, tem anjo do Senhor trabalhando, enquanto você dorme, tem anjo do Senhor, tirando tesouros escondidos, para colocar na sua mão, enquanto você descansa, a minha Bíblia diz, aos seus, o Senhor dá até enquanto dormem, você está dormindo, e tem anjo trabalhando por você, aleluia, não é coincidência, não é mera coincidência, anjos que receberam a ordem de Deus, para nos guardarem, e o anjo chega na frente, e antes de Daniel ser jogado, na cova, o anjo está lá dentro, e o anjo traz uma notícia, para os leõezinhos, leõezinhos queridos, estou trazendo uma ordem de Deus, Deus mandou decretar genju, na cova, vocês estão proibidos de comer, é ordem de Deus, e Daniel desce, e nada acontece, começa a chegar a noite, e Daniel precisa dormir, porque, aos seus justos, o Senhor dá um sono, eu me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor, me faz descansar, em segurança, é a palavra de Deus, e Daniel está ali, querendo dormir, mas o leão, não estava em uma posição, confortável, pastor Fabinho, e Daniel agora, começa a dar ordem, olha o leãozinho, leãozinho, a lombar, não está bem acomodada, melhor aí, o leãozinho, e ele deitado, em cima de pele, de leão, leãozinho, a perninha, está muito para baixo, o leãozinho, nunca tive um hóspede, tão chato, como esse, nunca teve um hóspede, que ficava, tanto tempo aqui dentro, e perturbando desse jeito, e Danielzinho, começa a dar ordem, e dorme, e dorme, o sono tranquilo, porque crente, tem paz, independente, do lugar que ele esteja, Pedro, estava preso, na cadeia, amarrado, entre dois soldados, prometido, para ser decolado, de manhã cedo, e Pedro, estava dormindo, roncando, o anjo do céu entra, tem que sacudir Pedro, acorda Pedro, tem gente, que por menos do que isso, tem que tomar duas caixas de rivotril, tem gente, que por menos do que isso, tem que tomar o aldol todo, gente depressiva, não consegue dormir, Pedro, estava dormindo, mesmo sabendo, que seria decapitado, no outro dia, mesmo sabendo, que ele estava preso, entre quatro soldados, mas o anjo chega e diz, Pedro, pega a capa, coloca o chinelo, vamos embora, e Pedro só viu, que era verdade, quando estava na rua, sabe porquê, porque estava dormindo tanto, que estava sonâmbulo ainda, mesmo livre, quem confia em Deus, dorme, não importa a ameaça do inimigo, não importa a má notícia, ele confia no Deus, ele sabe, o meu Deus, é o meu Senhor, e o meu Senhor, é o meu pastor, e o meu pastor, não me deixa faltar nada, ele acredita, no que a Bíblia diz, aleluia, crente de verdade, sabe, que não anda sozinho, crente de verdade, acredita, no que Deus disse, eu irei, adiante de ti, vou arrancar, os ferrolhos de ferro, vou despedaçar, as portas de bronze, vou pegar, os tesouros escondidos, e vou colocar, na sua mão, sabe, porque a palavra, diz, que Deus vai quebrar, ferrolho de ferro, que vai despedaçar, a porta de bronze, porque o Senhor, disse, meu é o ouro, e a prata, então Satanás, não tem ouro, nem prata, Satanás, tem ferro, e bronze, e a palavra, está dizendo, eu vou quebrar, os ferrolhos, de ferro, despedaçar, as portas de bronze, vou pegar, os tesouros escondidos, e vou colocar, na sua mão, olha o que a Bíblia, diz, que entre eu, e o meu inimigo, existe um Deus, entre você, e seu inimigo, existe um que está, na sua frente, te guardando, te protegendo, te livrando, de todo o mal, era isso, que estava acontecendo, na vida de Daniel, dormindo, roncando, e o rei, no palácio, travesseiro, pena, de ganso, lençol, de seti, ar-condicionado, refrigerando, colchão macio, tudo, que ele queria, naquele ambiente, mas não tinha paz, e Daniel, roncando, e dormindo, e o rei, acordado, a noite toda, dizendo, amanhece logo o dia, eu preciso ir lá, na cova dos leões, e quando o sol, a clarear, o rei corre, para a cova dos leões, ele grita, Daniel, Daniel, agora imagina, você no melhor do sono, cinco horas da manhã, vem um rei, te incomodar, ô rei, que isso, não é, podia vir dez horas da manhã, hoje eu ia dormir, até as dez, afinal de contas, o meu Deus, mandou um anjo, e o anjo, traz paz para o meu coração, é por isso, que você tem paz, porque tem um anjo, te guardando, é por isso, que você anda sorrindo, porque tem anjo, de Deus, te protegendo, é por isso, que você não teme, diante das lutas, porque tem anjo do Senhor, trazendo o melhor para você, você acredita nisso irmão? Aleluia, e aí, quando o rei grita, Daniel, Daniel, dá-se aí um caso, que o Deus, em que você, continuamente, serve, tenha te livrado, da boca, desses leões famintos, Daniel grita de lá, vive tu, ó rei, e o Deus, em cuja presença, eu estou, o meu Deus, deu ordem ao seu anjo, ele está aqui, rei, e ele me livrou, da boca, desses leões famintos, e o rei diz, Daniel, vou mandar arrancar você, e vou pegar os seus inimigos, e colocá-los nessa cova, agora imagina, os inimigos, pastor Clóvis, de Daniel, recebendo, uma mensagem do rei, venham ao palácio urgente, ó, o rei vai promover a gente, nós mandamos jogar aquele crente na cova, o rei vai promover a gente, tem gente, irmão, sorrindo, da desgraça que vão encarar, e você, que eles pensaram que seria destruído, Deus vai te prosperar mais, uau, aleluia, você está agradando o coração do rei, o rei está feliz com você, porque você, em todo o tempo, alerga o coração do rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e a Bíblia diz que agora, pegam os inimigos de Daniel, e o anjo, não sai junto com Daniel, pastor Felipe, tiraram Daniel, mas o anjo ficou lá, e agora, e o anjo, não saiu não, por que não saiu, porque o anjo tinha uma notícia para os leões, leõezinhos queridos, papai mandou liberar o genjú, fiquem à vontade, e a minha Bíblia diz que, os inimigos de Daniel, estavam no ar ainda, quando foram, dá para você entender, eles nem caíram no chão, os leões já tinham demorado, levanta a mão, que eu vou profetizar, sobre a tua vida, não adianta o inimigo, se levantar, para tentar te ameaçar, não adianta o inimigo, tentar te afrontar, porque todas as vezes, que ele tenta lançar uma maldição, sobre a sua vida, Deus transforma a maldição em bênção, você é abençoado, está acabado, não adianta, contra Israel de Deus, não vale encantamento, contra Israel de Deus, não vale agouro, não vale mandinga, eles estão jogando dinheiro fora, com oferendas, porque sobre a sua vida, não vale maldição, não vale encantamento, você tem a marca de Cristo, e quem tem a marca de Cristo, o maligno não pode tocar, aleluia, 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 eu quero falar com você, é com você mesmo, que está aí assistindo, esse programa de televisão, eu sei que o Espírito Santo, falou no seu coração, você precisa tomar uma decisão, decisões, são pontos importantes, na nossa vida, tem gente que não prospera, tem gente que não muda, por quê? Porque não tomam decisões, você precisa tomar uma decisão, agora com Jesus, porque se não dá, para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus, imagina saber que o céu, é realidade, que o inferno também, é realidade, que Jesus existe, e que o diabo também existe, e morrer sem Jesus, é loucura, eu quero te motivar agora, você tomar uma decisão, a decisão mais acertada, da sua vida, declare agora, eu quero Jesus, como meu Senhor, está aparecendo na sua tela, o número de WhatsApp, envia uma mensagem agora, diga, eu recebo, e se você envia essa mensagem, eu recebo, esse é o core, que o Espírito Santo precisa, para entrar no seu coração, ele não invade, ele é educado, mas quando alguém convida, ele entra, e Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, esse é o momento da sua decisão, a decisão, que vai mudar toda a sua trajetória. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde, Assistência Saúde, com atendimento de excelência, sem coparticipação, e popularizando o acesso, a saúde preventiva, são mais de treze especialidades, com um preço que cabe no seu bolso, a partir de quarenta e nove e noventa, Amparo Assistência Saúde, WhatsApp, nove sete um sete nove, nove meia oito nove, ou acesse, Amparo Assistência Saúde, ponto com, ponto BR, é melhor prevenir, do que remediar, vem para Amparo Saúde, você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção, para transporte letivo, de pacientes, entre hospitais, residências clínicas, e exames, veículos novos, com equipamentos completos, para remoções complexas, mais informações, três meia vinte, trinta e dois meia nove, três meia vinte, trinta e dois meia nove, Rio Ambulâncias, patrocinador oficial, do Gerando Vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão, sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido, a partir de R$ 99,00 por mês. Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo.